Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, bem-vindo você que está junto conosco, neste momento na hora da misericórdia, parando um instante para estar com o Senhor, para clamar a graça de Deus sobre as suas necessidades, sobre a sua realidade. Nós queremos, junto com você neste momento, rezar, nos colocar diante do Senhor, que é o Deus de nossas vidas, que é o nosso Criador, que é o nosso Senhor, e pedir que Ele venha em socorro a todas as necessidades que trazemos em nosso coração, mas também todas as necessidades ao nosso redor. Você que traz aí muitas intenções nesse finalzinho de ano, pensando já no ano que se inicia, quantos desafios, quantas situações que muitas vezes não dependem de nós, e que hoje nós queremos, neste momento, entregar ao Senhor. Pedir que Ele venha, porque Ele é poderoso e Ele pode realizar maravilhas, coisas que não podemos realizar pelas nossas forças, Deus pode. Nós queremos, assim, iniciar este momento de oração, confiando a nossa vida, confiando este momento ao Senhor, para que Ele possa fazer a sua obra em cada um de nós, e você que está nos acompanhando neste momento também, que talvez já estava nos acompanhando nesse dia especial do projeto Daime Almas, nesse dia que nós queremos rezar, especialmente pelos sócios. Tantas pessoas patrocinam essa TV, não só a TV, mas os acampamentos de oração que acontecem aqui, quantas pessoas patrocinam, os outros meios de comunicação que a Canção Nova tem, o rádio, a internet, tantas formas de chegar levando o Evangelho, quantas pessoas nos ajudam. Nós queremos rezar agora, nessa intenção especial, por você que ajuda a Canção Nova e que luta conosco, para que a evangelização que a Canção Nova leva, não pare, que ela não cesse, mas que ela continue firme e forte, nas 24 horas chegando até você. Seja bem-vindo, você que está conosco ao vivo, e você na madrugada, para rezarmos. Aqui tem muita gente também, quem veio de longe, levanta a mão para a gente saber, que maravilha, olha, quase todo mundo veio de longe para estar na Canção Nova, neste momento, nesta hora, que bom que você está aqui. Tem alguns pedidos que já estão aqui junto comigo, talvez não tenha tido tempo de você trazer aqui, né, a sua intenção, mas já vai colocando aí, para o Senhor. O que hoje causa aflição no seu coração? O que hoje foge das suas forças? Vamos entregar agora, a misericórdia do Senhor, porque para Deus não existe nada que seja impossível. E nós rezamos com essa fé, e com essa certeza, por tantas intenções. Você que está em casa, pode enviar também o seu pedido de oração, pelos nossos meios, que você tem aí, que já aparecem no seu televisor, o e-mail, o Twitter, o Facebook. Envie o seu pedido, escreva, digite, não deixe de enviar, para que nós rezemos junto com você. E rezamos juntos, aqui comigo hoje, o Robson, meu irmão de comunidade, meu padrinho de casamento, que bom rezarmos juntos hoje. Bem-vindo, Robson. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo convite, também minha madrinha de casamento, Juliana. É um prazer muito grande, estar nesse momento da Hora da Misericórdia, rezando com você, que nos acompanha em casa, você que está aqui no rincão, que já veio, talvez, para o acampamento de Ano Novo, Revolução Jesus, não é? É um final de semana, um fim de ano maravilhoso. Após todas essas festividades que vivemos, agora retomar a nossa vida de oração, não que deixamos de viver, mas retomar com um propósito melhor, com mais ânimo, ainda mais para o ano que se inicia, um ano que precisa ser cheio de esperança. E olha, não é fácil, né? Não é fácil. O Robson falou, né? Um ano iniciando, são desafios, que você queira pedir a graça de Deus, porque com Deus nós vamos mais longe, né, Robson? Com a graça de Deus, nós alcançamos muito mais além do que se fosse somente pelas nossas forças. Então, você que hoje está desanimado, talvez você esteja mesmo precisando de oração. Nós já estamos rezando por você e pedindo que esse sangue e água que jorraram da cruz, que jorraram do coração de Jesus, possam jorrar agora, aí no seu coração, na sua mente, que talvez esteja tão preocupada, que você possa agora sentir essa graça chegando até você. Nós queremos colocar na misericórdia do Senhor, já, as intenções que chegaram até nós, é lá da cidade de Itabira, Minas Gerais, agradecendo pela preservação da vida de Tainá Cristina Araújo, clamando a misericórdia divina que fortaleça o organismo dela para resistir ao tratamento. Nós nos unimos a essa família, rezando hoje pela Tainá, também a Maria Tereza, dos santos. Ela veio dar o testemunho que passou por um problema no fêmur e com a graça de Deus e a sua fé, suas orações, através da intercessão de Santa Faustina, ela está curada e hoje está tudo bem. Ela é de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Está aqui, Maria Tereza? Não sei se está aqui, talvez esteja em casa, acompanhando. Louvado seja Deus. Vamos continuar apresentando todas as intenções. Você que está rezando agora junto conosco, apresente a sua intenção neste momento que nós já vamos agradecendo pelos 78% do projeto Daime Almas que nós já alcançamos. Nós já queremos agradecer. Essa é uma intenção muito especial nesse dia. Obrigado Senhor por ajudar a cada mês, nesse ano que nós estamos findando o projeto Daime Almas, tocando no coração de tantas pessoas que não só recebem a graça de Deus através da canção nova, não só recebem a palavra de Deus através da canção nova, mas também ajudam. Também fazem o seu sacrifício para que esta obra continue sem propagandas comerciais, mas apenas com a ajuda de corações generosos que fazem o que podem para manter essa obra. Então colocamos esses 78% clamando a Deus a providência que ainda falta. É muito, não é pouco, que ainda falta, mas que o Senhor possa tocar os corações generosos. Porque é Deus quem retribui a uma alma generosa. Nós vamos hoje meditar já no Diário de Santa Faustina parágrafo 923. Você que tem o Diário de Santa Faustina, 923. O Senhor disse a Santa Faustina, estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação. O sacrifício da vontade. E eu quero fazer uma pequena pausa e dizer para você, são palavras de Jesus a Santa Faustina, mas o Senhor quer falar com você também nesse dia. Ele fala ao seu coração, estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar a este. sou eu mesmo que dirijo a tua vida. E faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Farás sempre a minha vontade e para completar esse sacrifício te unirás a mim na cruz. sei o que podes. Eu mesmo te darei muitas ordens diretamente, mas atrasarei e farei depender de outros a possibilidade de execução das mesmas. mas o que as superioras não conseguirem, eu mesmo completarei diretamente em tua alma. E no mais oculto recôndito de tua alma haverá um sacrifício perfeito de holocausto e não só por algum tempo, pois deves saber, minha filha, que esse sacrifício durará até a morte. Mas virá o tempo em que eu, o Senhor, satisfarei todos os teus desejos. Sinto por ti uma predileção como por uma hóstia viva que nada te atemorize porque eu estou contigo. Parágrafo 923, essas palavras de Jesus a Santa Faustina são para cada um de nós. Você que é uma pessoa que está firme na caminhada há muito tempo, o Senhor, Ele conta com o seu sacrifício. Ele conta com aquilo que hoje você está dando para Ele. Da sua vontade, dos seus desejos, que você se abre à vontade de Deus, que você não teme a cruz que se apresenta a você, que você possa ofertar e ser esta hóstia viva e ser essa grande graça que o mundo precisa ver, essa luz que o mundo precisa enxergar nos cristãos. Para mim e para você fica hoje esse chamado de Deus. Qual é a sua vontade? Que não seja a sua vontade a imperar na sua vida, na minha vida, mas a vontade de Deus e a confiança. Deus muitas vezes permite atrasos para que as coisas aconteçam e que nós confiemos nele. Então agora, naquilo que você não tem o controle, confie na graça de Deus. Entreguemos agora nesta hora da misericórdia, rezando juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Quem puder aqui pode ficar em pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele está no meio de nós. Você que está aqui, você confia nisso? Que Deus está no meio de nós? Eu quero fazer uma outra pergunta também. Você acredita que Deus te ama? Sim. E que o amor dEle é por você? Sim. Então vamos aplaudir muito forte, porque isso é muito bom. A nossa confiança está no Senhor e nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Aquilo que fugiu do Seu controle, entregue para o Senhor. Entregue porque Ele tem cuidado de nós. Nós vimos hoje no parágrafo 923, né? Muitas coisas vão fugir do nosso controle, mas o Senhor está conosco. Ele cuida de todas as coisas. Quero trazer rapidamente um testemunho, quem está aqui pode se assentar. É o testemunho da Maria do Carmo Rosa. E é muito importante a gente testemunhar as graças que alcançamos. A graça de Deus a cada dia nos sustentando. E a Maria do Carmo diz exatamente isso. Ela fala, olá irmãos. Deus é bom o tempo todo. Foi rezando o terço da misericórdia todos os dias que eu alcancei a graça do emprego para o meu filho, que já estava desempregado há dois anos. Muito obrigado, meu Deus, pois mesmo sendo pecadora, atendeu as minhas preces. A Maria do Carmo entendeu tudo. Porque nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele é bom. E obrigado por ter enviado esse testemunho. Você que está em casa, alcançou uma graça, envie também o seu testemunho para nós. É muito bom, é muito importante. A gente encerra dizendo isso. É importante agradecermos e testemunharmos, porque Deus está sempre conosco, cuidando de nós. Vamos dizer juntos, Robson, para encerrar, com quem está aqui também, bem bonito, aquela frase, que deve estar gravada no nosso coração, e durante todo o dia nós devemos dizer. Vamos dizer bem forte? Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.